Pode parar. Obrigada. Já? Já está valendo? Está valendo? Você comenta, não é, Tetsu? Está perfumado também, né? Está até perfumado. Maravilha. Eu que nem passei batom, passei nada. Pode começar? Boa noite, Rádio Okinawa. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Sônia. Para começar o nosso podcast, temos o prazer aqui... Boa noite, Rádio Okinawa. Opa! 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 Está transmitindo? Está transmitindo? Hoje temos o prazer aqui da nossa sensei, que vem especialmente do Nihon para fazer o podcast aqui conosco, Lucila Guibo. Vem, Sônia. Boa noite. Boa noite, pessoal. Eu sou o Yukia Matsumoto. A gente vai começar hoje a estreia da Rádio Okinawa. E como a Sônia falou, temos uma convidada muito especial, a Lucila. Conversa um pouquinho com a gente, Lucila. Se apresenta, por favor. Tá. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, acho que muitos sabem. Eu sou brasileira, mas eu moro no Japão. Conta para a gente, como você foi parar no Nihon? Você era aqui do Brasil e foi parar lá no Nihon? Bom, eu vou voltar lá em 2004, 2005. Eu fiz o curso de letras japonês aqui na USP. E quando eu ainda estava na graduação, eu fui fazer o intercâmbio em Okinawa. É intercâmbio de um ano, que é de língua e cultura japonesa. E eu fiquei um ano na Universidade de Ryukyu. E eu voltei para o Brasil. Eu trabalhava aqui, ensinava língua japonesa. E depois de dois anos e meio, eu voltei ao Japão. E fiquei lá até hoje, para sempre. Bom, eu morei em Okinawa, no total, durante sete anos. Foi para fazer um ano, esse primeiro ano de intercâmbio. E depois eu fui para fazer o mestrado e o doutorado. Eu me formei lá. E atualmente eu trabalho em Tóquio. Eu trabalho em uma universidade em Tóquio. Ah, e quando você foi fazer a bolsa lá de um ano, você foi como camp, né? Na verdade, chama Kokuhi, que é do Japão, é do país. Ah, tá. Não foi por Okinawa? Não, não foi. Mas eu tinha contato com os outros que vieram, tinham vindo por Okinawa. Foi pelo... Mombo Show é do país, né? Sim, eu fiquei um ano estudando língua e cultura japonesa. E foi quando eu comecei a estudar, a ter interesse pelo Chinaguchi. Nesse primeiro ano, eu fiz um trabalho sobre a língua dos okinawanas do Brasil. Eu fiz uma transcrição, porque o japonês que a gente fala é diferente do japonês falado pelos imigrantes de outras províncias. Então, eu fiz um registro do japonês falado dentro da nossa comunidade. Eu voltei para o Brasil, me formei, já com a vontade de voltar para Okinawa para cursar a pós-graduação. E foi quando eu aprofundei os meus estudos nessa área. Que legal. Muito interessante, né? Muito legal. Mas qual, assim, a principal diferença entre o Okinawa do Brasil e das outras províncias de outros países? Bom, nós, okinawanos, somos os únicos que falam uma língua além do japonês. Então, o japonês... Acho que muitos aqui, vocês talvez também... Dentro de casa, a gente não fala só português e japonês. Fala também a língua de Okinawa. Isso faz com que o japonês falado por nós tenha influência dessa língua. E isso, muitas vezes, é despercebido. As pessoas não sabem, mas tem características na gramática. Influência do Uchinaguchi no japonês. Seja palavras ou até o uso da gramática é diferente. E eu fiz esse registro. Isso foi durante a graduação. Aí, já contando a parte da pós-graduação, Durante o mestrado e doutorado, eu passei a olhar um pouco mais para o Uchinaguchi mesmo, falado aqui na comunidade. Então, agora, ao contrário do japonês, o Uchinaguchi falado no Brasil recebe influências do português e também do japonês. E você tem alguma palavra, alguma influência que você possa dar exemplos para a gente? Sim, tem várias. Por exemplo, do japonês. Vocês já ouviram, tem pessoas que falam assim, que parece que o nosso japonês é meio errado. Eu mesma tenho essa experiência. Quando eu comecei a aprender japonês aqui no Brasil, eu percebia que alguns usos, que para mim eram comuns, eram ensinados de outra forma na escola de japonês. Por exemplo, a gente fala assim, a gente fala em japonês, tem as partículas, né? Partículas, quem sabe o japonês entende. Por exemplo, quando você vai pegar um ônibus, a gente fala assim, vai andar de ônibus, vai de ônibus. Basu de iku. Pessoa de Okinawa fala basu kara iku. A forma, isso parece japonês, então a gente não sabe. Mas esse kara, esse uso do kara, veio do Uchinaguchi. E os mundis entendem. Eles acham estranho. Agora, eu, por exemplo, eu moro em Tóquio, eu sei que muitos dos meus usos, eles acham estranho, dependendo da pessoa até corrige. Então, falando da minha experiência na escola de japonês, quando eu era estudante, se eu usava dessa forma, é claro, as professoras de ciências me corrigiam. E foi isso que me levou a fazer essa pesquisa, porque eu fui percebendo que tinha muita coisa diferente. Então, eu passei a fazer esse registro e entender por que a gente usa assim, que não é errado. É apenas a nossa forma de usar o japonês. Aqui no carrão, até o português fica meio otinagotizado, porque tem pessoa que liga e dizia, Tetsu, estou ouvindo aí, tá? É. E eu falei, estou ouvindo aí? Não. Isso, isso. Aí, você, em Nihongo, fica lá, sotinikurukara, né? É. Então, vai explicando todos os idiomas com essa influência. Influência. Até na nossa língua, a gente que é nascido aqui também tem essa influência. Ah, é verdade. Quando a gente escuta, né? Os obaldi falando assim. E acaba traduzindo para o português, Nihongo, vai ficando todas as línguas com o mesmo... Tem a mesma estrutura. É. E muitos dos nossos usos são considerados errados, né? Então, por exemplo, nós que somos filhos de Uchiná, a gente vai fazer uma prova na escola de japonês, vai... Vai reprovar, né? Né? Considerado errado. Sim, sim, sim. Tá diferente, né? Então, é esse meu trabalho quanto ao uso do japonês. Ao mesmo tempo, eu faço como esse exemplo, né? Que o Tetsu nos deu da influência do Uchinaguchi no português. Ah. E também o Uchinaguchi falado no Brasil é diferente do Uchinaguchi falado em Okinawa, porque recebeu toda essa influência, né? E tem algumas palavras também no Uchinaguchi que a gente acaba até misturando no português, né? Ah, sim. Porque não... Que é assim, já tá na alma, né? Já tá na alma, né? E aí sai assim, estamos falando aqui em português e sai alguma palavra, assim, em Okinawa, assim... É. Às vezes a gente nem encontra uma correspondente no português, né? Fica difícil, a gente fica lá procurando uma palavra em português, né? Exatamente, igual aqui a gente fala muito Aksamiô, né? Aksamiô, né? De Jinaton. É, de Jinaton também, que tem uma tradução, assim, exatamente assim, no português. É, no Nihongaku fala assim, Aksamiô, a Mari Boru Tavete, a Koei Mashita. A Koei Mashita. Tudo misturado, né? Sim, sim. Ai, que interessante. E o meu trabalho atualmente, agora eu tô mais focada no Uchinaguchi, eu faço um registro do Uchinaguchi falado aqui no Brasil. Eu já entrevistei muitos falantes da primeira geração, aí eu faço o registro, aí eu apresento para o pessoal de Okinawa, assim, falar do Uchinaguchi no Brasil. E agora, especificamente, eu tô trabalhando com... Nós chamamos de Uchinaguchi, né? O Kinawano como língua de herança. Que é como o Uchinaguchi foi transmitido para a segunda geração. Porque tem muitos falantes fluentes, né? Aí eu faço uma análise do Uchinaguchi usado por eles. Que eu acho engraçado, quando a gente vai para o Kinawa, quando o pessoal fala Uchinaguchi, principalmente o pessoal que é novo, que aprendeu na escola, aí eu falo, esse negócio aí não tá certo, não. Tá muito estranho. Artificial, né? É, artificial. Parece que quando, igual a gente fala inglês, aprende no primário lá na escola, aquela jeitina e fala, e fala, nossa, isso aqui é muito estranho. Sim, sim. É igual, né? E, aproveitando, gostaria de comentar, por exemplo, um trabalho recente que eu fiz, eu falei exatamente isso. Quando o Uchinaguchi é assimilado como língua de herança, ou seja, em casa, naturalmente, por mais que a pessoa não seja tão fluente quanto alguém da primeira geração, ele consegue usar estruturas gramaticais, assim, que, se fosse para estudar, você só aprenderia no nível avançado. O falante é inconsciente, mas ele consegue, é natural, consegue usar estruturas assim, não fala formal, mas justamente por isso é natural, né? E o interessante é que o Uchinaguchi, na verdade, não é um só. Dentro do Uchinaguchi existem vários dialetos. E o que eu estou registrando agora é que o Nisse, o descendente, ele preserva na língua dele essas peculiaridades dialetais. Isso que é interessante, assim. Então, acho que esse é o principal do Uchinaguchi do Brasil. E aqui a gente vai aprendendo vários dialetos e vai misturando todos e está criando uma coisa nova também. Sim, sim, sim. E aí, meio individual de cada pessoa. De cada pessoa. Porque, em casa, a família da minha mãe é Oroco, o Ibaru e do meu pai é Nakagosku. Então, junto aquelas duas coisas. Sim, sim. E a gente é muito na casa do meu primo, que é Yambaru. Aí eles têm outro sotaque. Então, a gente vai somando várias coisas e forma um novo Uchinaguchi. Isso é uma coisa que não acontece tanto em Okinawa. Porque, em Okinawa, cada um continua vivendo na sua própria cidade. Se vai para outro lugar e vê que é um dialeto diferente, dialeto, quando eu digo, é o dialeto dentro da língua de Okinawa. Eles acabam usando o japonês para se comunicar. Mas, aqui no Brasil, não. As pessoas se misturam. A pessoa de uma região se casa com de outra. E, dentro de casa, mistura. Aí é o que o Tedes falou agora. Isso que é o interessante do nosso Uchinaguchi. Vai enriquecendo, né? Vai enriquecendo. E, assim, aqui no Brasil, a geração que falava bastante o Uchinaguchi já está indo embora, né? Sim. Eu estou aqui ainda. É. Tirando a exceção do pessoal que fala muito bem, a gente não vê mais, assim, Nissei, Sansei falando, né? Então, é importante o seu trabalho, porque, inclusive, você tem um livro, né? Sim. Que você escreveu. E eu queria, assim, que você falasse um pouquinho. Mostra para a gente esse livro e fala um pouquinho. É um dicionário, na verdade. Ele é um dicionário. É um dicionário. O nome é Dicionário Okinawano Português. Esse é um trabalho que eu fiz em 2016, a convite da Universidade de Ryukyu. Foi na ocasião do Okinawa Festival, né? O Sekai no Chinante. Taikai. Ah, sim. E, na verdade, ele é uma tradução de uma versão em inglês. Tem uma versão que foi criada em inglês já antes disso, na Universidade do Havaí. E, usando essa versão em inglês, nós fizemos a versão em português e uma em espanhol. Isso foi distribuído no festival e também foi enviado para algumas instituições aqui do Brasil. É, porque eu lembro que, na época do lançamento desse dicionário, muitas pessoas quiseram ter acesso, mas foi bem restrito, né? Porque foi uma edição bem limitada. Sim, foi limitada. E, também, como era gratuito, você foi, primeiramente, direcionado para os Kendinkais, né? Isso, isso. E para as pessoas que atuam mais na cultura. Sim. E, justamente, por ser gratuito, é que ele foi limitado, né? E já me perguntaram, né? Se não tem a possibilidade de publicar. Não por dois motivos. Um, por causa do acordo feito, né? Isso não é original meu. Tem direitos autorais do autor do Havaí. E outra é porque, eu costumo comentar, esse dicionário, ele é o Uchinaguchi-ji Shuri Inaha. Então, ele é muito diferente do Uchinaguchi falado por muitos que estão aqui no Brasil. E eu, que considero essa variedade de dialetos do Uchinaguchi, o principal da língua, eu não acho muito, assim, correto, como se diz, apresentar só esse aqui como o Uchinaguchi correto. Não do outro, as cidades, né? Sim, sim. Porque o importante, como eu disse, do Brasil, é justamente porque a gente tem essa variedade, né? Então, por isso, eu pensei, não é que eu não acho correto. Eu não faço tanta questão, né? Porque eu acho que o importante é a gente registrar o nosso Uchinaguchi, não impor esse aqui como se fosse o padrão, né? E você está fazendo esse trabalho, Lucila? Você está pegando esse dialeto brasileiro, né? Sim, sim, sim. Dando esse jeitinho brasileiro, assim, para o... Sim. E transcrevendo? Fala isso para a gente. Bom, o meu trabalho é assim, eu faço entrevistas, justamente por isso eu costumo virar o Brasil também. Eu faço entrevistas, gravo conversa, faço entrevista ou gravo, depois eu faço a transcrição e eu analiso, né? A gramática, como as variações, né? E eu apresento isso para os meus colegas lá no Japão. Tem os pesquisadores, nós somos linguistas, então, são linguistas especialistas em língua de Ryukyu. Tem congresso, mensalmente tem congresso, simpósio, então, a gente apresenta, né? E eu acho interessante, assim, que cada pesquisador, ele tem uma região específica, né? Ele é especialista em uma região. Então, por exemplo, tem o... Alguém vai fazer um registro do Uchinaguchi de Naha, ou Uchinaguchi de Yambaru, ou pode ser Miyako, né? Que é mais afastado. E, dentro disso, tem o meu trabalho, que é o Uchinaguchi do Brasil. Então, até eu tento passar para eles o nosso Uchinaguchi como um dos vários tipos. Ah, certo. É assim que a gente vai registrando. E é estranho que... Porque o Uchinaguchi não é uma região, assim, tão extensa. Digamos que a Ilha Principal tem uns cento e poucos quilômetros. E também não tem, assim, muita divisão, digamos... Geográfico. Geográfico. Não tem muita montanha intransponível. Não tem um Andes no meio. Não tem nada disso. E é interessante ver que, mesmo assim, não houve uma continuidade. Então, quer dizer que tinha alguma outra questão que não fazia as vilas ter aquela comunicação entre elas. Então, acabou tendo variações que, ao longo do tempo, ficaram muito diferenciadas entre as regiões. E eu acho que é realmente isso que é o diferencial do Uchinaguchi. É como se fosse de um bairro para outro, a forma de falar já é diferente. E, justamente por isso, o Uchinaguchi, ele é até pelos linguistas do mundo todo. Tem pessoas que vêm... Tem linguistas europeus, de outros países também, que se interessam por isso e vão trabalhar nesse registro. Porque não é qualquer língua que é. Assim como o Uchinaguchi, né? Agora, voltando um pouquinho atrás, né? Todo mundo pensa que, apesar de ser considerado outra língua, mas aí... Interessante dizer que ele veio da China, veio da Coreia, veio do Japão, não veio de lugar nenhum, ou Uchinaguchi, que é a língua original e foi para o Japão? Como é que será que é isso? O Uchinaguchi é uma língua irmã do japonês. Então, o japonês e o Uchinaguchi têm a mesma raiz. Por exemplo, nós temos português e espanhol, que se dividiu... Tinha o latim, que foi se dividindo em várias línguas, línguas românicas da mesma forma. Tinha uma língua que deu origem ao japonês e às línguas de Ryukyu. Então, tem, sim, a mesma origem, por isso algumas semelhanças, né? Tem, sim, semelhanças. E o interessante do Uchinaguchi, que depois de se dividir do japonês, ele ainda se dividiu em mais seis línguas. Dentro das línguas de... Uchinaguchi, não. Dentro das línguas de Ryukyu, nós temos seis línguas. Não são dialetos. São consideradas línguas. Seis, né? Seis. Então, basicamente, todas nasceram em algum lugar daquela região. E ao passo que as pessoas foram aprendendo esse idioma, cada uma foi evoluindo de uma forma diferente por não terem o contato. Acho que o sistema, antigamente, não permitia que as pessoas tivessem aquele movimento populacional, o contato, né? E eu acho, assim, voltando ao que você falou, né? Não tem nenhuma montanha, mas, mesmo assim, não tinha muito, digamos, intercâmbio entre as vilas. Isso eu acho que é muita característica da cultura de Okinawa, né? De ter um vínculo muito forte com a terra onde você nasceu. Isso, e ficar ali, né? Até no Brasil isso é dessa forma, não é? Eu sou neto da pessoa que veio da vila tal, né? A gente fala... Choson. Choson, fala Burak. É o bairro, a região dentro do bairro. Isso é muito do Okinawa. Então, mesmo vivendo lá, eles não ficavam tendo contato com pessoas de outras ilhas, outras vilas, né? E agora as ilhas... Dentro das línguas de Ryukyu, as que são mais afastadas, tem Miyako e Ayama, que é mais ao sul, né? Elas são totalmente diferentes da ilha principal, que é de Okinawa. Quando a gente fala o Chinaguchi, na verdade, é só daquela ilha principal. Além dela, tem outras, né? E elas são muito diferentes. É mais diferente do que... Às vezes, acho que é mais diferente do que o Chinaguchi japonês. Porque tem... A Mami também tem... Já foi território de Ryukyu, né? E também tem uma língua parecida, né? Tem. Mais parecida com o Chinaguchi do que com o Nihongo. Apesar de ser... Sim, sim. Hoje ser... Japão. É... A província de Kagoshima, né? Sim, sim, sim. É bem diferente. Por isso que é importante registrar Como você comentou, infelizmente, os falantes, né? Aqui no Brasil também, um dia eles vão deixar de existir. A língua vai deixar de ser usada. Então, o nosso papel é registrar. É registrar, por exemplo, em Okinawa. Graças a esses pesquisadores que vieram registrando, é que agora... Agora que as pessoas têm mais consciência, né? Graças a esses registros que foram feitos até então, que é possível criar um material didático. Então, é importante. Manter viva a língua talvez seja difícil, mas é uma forma de um dia retomar. É importante ter esses registros, porque toda a parte artística, musical principalmente, usa o idioma, né? Sim. Então, se perder... Ah, ninguém mais fala, ninguém sabe o que é, então não dá para entender mais aquela música, qual é o sentido. Sim, sim. Então, é também uma das coisas que, se a gente perder todo esse material, como é que vai entender a letra da música? Isso, como vai transmitir, né? Isso, isso. É, e eu vejo que tem uma geração, assim, que nem eu sou nissei, e a minha geração foi, assim, meus pais não incentivavam a gente a falar o tinagoti. Apesar de meu pai e minha mãe falarem o tinagoti entre eles, quando falavam com a gente, falavam assim, não, você tem que aprender ele em Hong Kong. Isso. E não incentivavam. Hoje a gente sente falta disso, né? Por isso que muitos nisseis acabam não falando. Porque, na época deles, acho que era uma coisa, assim, que falava que... O Japão subestimava um pouco, né? Sim, sim. Tinha um preconceito, né? Isso. Na verdade, era um sistema de governo que teve, né? O do Japão, que era a unificação total da... É uma padronização do território, então todos tinham que falar exatamente o mesmo... Tinha que falar somente o nem Hong Kong. Uma língua da mesma forma. E eu vejo que a geração de agora, assim, ainda bem, assim, até por causa desses intercâmbios, assim, está retomando muito, né? A cultura. Isso é muito bacana, né? Isso é assim mesmo. Até mesmo em Okinawa. Por muitos anos, as pessoas deixaram de usar o Shinaguchi justamente pela necessidade de aprender o japonês. Deixaram de usar o Shinaguchi para aprender o japonês. Só que agora a consciência das pessoas... Não só no Japão, acho que no mundo todo, assim, a consciência do grupo minoritário, nós temos que preservar as nossas origens, as raízes, né? Então, isso é um movimento, assim, praticamente universal. E é interessante, assim, que vocês já devem ter ouvido falar que as pessoas de Okinawa falam... No Brasil, o Shinaguchi, as pessoas falam mais do que aqui em Okinawa. Tem gente que fala, assim. De certa forma, eu acho que isso é correto. Isso é dependendo da pessoa, assim. Por quê? Quem ficou no Japão teve que aprender o japonês. Por questões políticas. Saber japonês era um símbolo de status. Então, a pessoa que não fala japonês significa que ela não foi à escola. Ela não tem escolaridade. Então, a pessoa que só fala o Shinaguchi é como se ela não tem um bom grau de instrução. Então, os próprios Shinaguchi têm essa visão. Quem sabe, Nihongo é mais estudado. E quem veio para o Brasil, não todos, mesmo para quem veio para o Brasil, tem muitos que pegaram essa época, então, mesmo estando no Brasil, pensam, não, tem que ensinar japonês para o filho. Mas quem veio, dependendo da época que veio, são pessoas que, mesmo aqui no Brasil, não deixaram de usar o Shinaguchi, porque eles não tinham essa necessidade de aprender o japonês. Na verdade, teve várias fases. Então, tinha o antes da guerra, que tinha essa fase, que as pessoas ainda tinham aquele sentimento de voltar um dia para o Japão. Aí teve o pós-guerra, que era proibido o uso de japonês, inclusive, no Brasil. Então, tem gente que, de cada época, teve uma criação diferente aqui. Sim, sim, sim. E, por um acaso, aqui na Vila Cal, a gente tem até um pessoal que veio mais recente, umas últimas levas, nos 60. Então, por isso que houve uma preservação grande do Shinaguchi, porque a gente tem uma geração que veio pós-guerra. Porque aquele que veio antes da guerra não fala nem em hongo. Só fala o Shinaguchi. Não, só fala português. Ah, só fala português. Porque era proibido usar o japonês. O idioma japonês. Sim, sim. Depende muito da fase da imigração. E também da região que a pessoa veio, do estilo de vida que ela teve aqui no Brasil. ou seja, viveu sempre em contato com outros descendentes ou se isolou um pouco mais. E também tem essa questão de que o imigrante geralmente era aquele que estava em situação pior em Okinawa e, consequentemente, era o que não tinha instrução, que não estudou nem rongou na escola. Então, ele sabia só falar o Shinaguchi na maioria dos casos também. E, pegando esse gancho, Lucila, provavelmente você deve ter estudado aqui o bairro da Vila Carrão, onde tem muitas pessoas de Okinawa. Então, assim, por exemplo, minha sogra, ela não vê necessidade de falar português porque vive aqui no bairro. Não aprende, né? Não, e não tem interesse. Pra quê? Se todo mundo aqui fala o Kinago, fala o Nihongo. Então, acho que é um bairro atípico aqui também, né? Como você vê, assim, o bairro da Vila Carrão? Eu acho que é isso. Eu acho que é bem representa bem, né? O que é o Kinamano do Brasil. Eu nunca morei aqui, mas já vim várias vezes e, realmente, eu vejo que... Eu sou criada, eu cresci em Minas, sem contato com japonês e o Chinancho. Então, a imagem que eu sempre tinha o pessoal daqui fala me rongou muito mais do que ele. Fala o Chinancho muito mais, né? Tem o contato com a língua, né? Mas isso é bom, né? Isso é bom. Que vocês preservam. Tem uma série de costumes, enfim, que a gente leva, né? Sim, sim, sim. Também tem uma característica da Vila Carrão, que é que tem muita pessoa que, principalmente, nessa última leva, que primeiro foi para a Bolívia, depois veio para São Paulo. Então, ele fala um negócio meio espanho, castelhano, em vez de português. É uma mistura maior ainda de idiomas. Tem muitos do pós-guerra, né? Sim. Uma vez eu fiz uma entrevista lá em Campo Grande. E lá a imigração é mais antiga. Então, quando eu fui, eu pedi para... chamei algumas pessoas para que eu pudesse entrevistar, e todos eram Nisse. Nisse, porque já não tem mais, né? Da primeira geração, são poucos. E eram da segunda geração que falavam o Chinanchochi, mas não falavam em Hongo. É diferente daqui, do Carrão. Então, cada região tem uma característica. Característica, né? E, assim, você veio para ficar uns dias aqui no Brasil. Sim. E, assim, você veio exatamente assim para divulgar o livro. Isso aponta para a gente. Eu trabalho numa universidade que se chama Universidade Sofia, lá em Tóquio. Lá eu sou professora e pesquisadora. E como a minha pesquisa é o Chinaguti do Brasil, de tempos em tempos eu volto às vezes para coletar dados ou para vir conversar com as pessoas, né? Então, é para isso. Eu vim, lógico, para visitar a minha família também, mas para conversar com o pessoal, assim. E, sim. E aí, com isso, você vai fazer um livro? Você vai fazer? É, assim, eu escrevo... Geralmente, eu escrevo muito... Escrevo artigo científico. E artigo científico, além dos dados da língua, que a gente faz coleta, mesmo de gravação de conversa, é importante você estar no lugar e ver como as atividades que estão sendo realizadas. Por exemplo, eu soube que voltou o curso aqui, né? De o Chinaguti. Então, é importante, assim, para mim, ver como está acontecendo tudo aqui. Porque, na verdade, tudo isso reflete no uso da língua, né? Vendo tudo isso, eu consigo explicar por que todo mundo está falando desse jeito, né? É importante. É pesquisa de campo. Entendi. E você mora atualmente em Tóquio? Em Tóquio. Eu moro já há oito anos. E, assim, lá em Tóquio, assim, você... Como você sente, assim, que as pessoas, assim, de lá vêm Okinawa? Tá. Eu vejo, assim... Fora da universidade, eu vejo que, para o japonês, Okinawa, né? Para os mais jovens, assim, é o lugar para passar as férias de verão. Não tem muita consciência da história, não. Muitos desconhecem. Muitos desconhecem. E, agora, falando dentro do meio universitário, eu trabalho com universitários que, desde o primeiro ao último ano, então, que acabaram de sair do colegial. E eu percebo, já há oito anos que eu estou lá, dentro das minhas aulas, eu falo sobre esse tema também. Eu tenho uma aula que eu falo sobre... Chama Contato Linguístico, que é o meu tema de pesquisa, né? E, nessa aula, eu explico para eles que, lá em Okinawa, existem essas... A língua de Ryukyu, né? Eu conto tudo isso e eu vejo que eles não sabem disso. A maioria não conhece, não tem. E não são só os jovens, eu acho que não é ensinado, né? Não é ensinado. Por exemplo, a questão da proibição do uso da língua. O Kinago foi proibido. Os japoneses não sabem disso, né? Porque esse problema deve estar acontecendo em outras províncias também, né? Sim, sim, Hokkaido, né? Agora, por que será que Kansai não parece que ficou... Ah, é que existe assim, por exemplo, geralmente no Japão existe, é... Prevalece a língua... A gente chama a língua padrão, Hyojungo, que é a região de Tóquio. E tem vários dialetos. Só que esses dialetos não são tão diferentes do japonês, quanto o Okinawa-go, né? É o Chinaguchi. Não são tão diferentes. Então, mas existe sim uma certa... Até um preconceito linguístico com dialetos de outras regiões. Exceto Kansai, que é a língua do oeste, porque lá também é capital. Então existe, na verdade, uma rivalidade entre a língua do leste, que é considerada padrão, com a língua do oeste. Tanto que o pessoal do oeste, eu tenho alunos daquela região, eles consideram a língua deles também como... Para eles é o padrão, né? É porque lá é cidade grande, né? Então tem rivalidade. A gente assiste coisa do Ninhon, e fala, mas o pessoal de Kansai pode falar à vontade do jeito deles e... Está de boa, né? Eles falam à vontade. E também existe aquela questão da imagem da língua. Na região de Kansai tem muitos comediantes, artistas famosos, então eles são bem vistos. Então, é ao contrário, o pessoal de Tóquio gosta de... Vai pra lá, imita o jeito de falar, né? Então está, como fala? Roméia. Está para a par. Roméia. É. Ah, interessante. E falando um pouquinho sobre essa questão de Okinawa, então lá no Nihon, né? Lá em Tóquio, o pessoal já não sabe muito que teve essa proibição. Então, muito menos a história da guerra, né? Como que foi em Okinawa, né? A história da guerra, eu acho que eles até sabem, né? Mas talvez, não sei se é passado da mesma forma. Mas a questão da língua é pouco ensinado. É pouco ensinado. Não sei nem se é só por questão política, acho que é por falta... Porque, geralmente, quem tem essa consciência não é quem domina, mas é a minoria. A gente tem mais consciência do que eles. Então, por isso que é importante, né? As pessoas de Okinawa passarem isso, assim. E como você vê, assim, as pessoas de Okinawa, assim, eles querem manter essa raiz? Ou eles querem que os filhos, enfim, os netos falem mais o Nihongo? O que eles fazem para manter a língua? Ali, assim, já é... O normal é que todo mundo fale só japonês, né? Que fale japonês. É lógico que tem, dependendo da região, quem tem muito contato com a voz, entende e fala bem o Tinaguti. Mas eu entendo, assim, nós, aqui no Brasil, justamente por estarmos, assim, longe de Okinawa, a gente tem essa identidade mais forte e a gente quer preservar a língua, assim como a gente quer preservar a cultura, a dança, né? Então, por isso a gente tem isso mais forte de querer preservar. É que, para nós, acho que é mais claro, assim, e falar, isto é Brasil, isto é Okinawa. E para eles, acho que eles se confundem, já põem Okinawa e não conseguem mais separar isso. Sim, e como eles já estão lá, eles não ficam, não têm tanta consciência como a gente, porque a gente fica consciente quando não tem, né? Quando está longe, aí que dá importância. Para eles é o dia a dia, então... Mas, assim, no geral, eu acho que nem é tão discutido, assim, ah, você tem que aprender japonês, porque é o que eles aprendem. Atualmente, assim, tem pessoas, né? Geralmente são ativistas que querem preservar a língua, vamos ensinar o Tinaguti na escola, né? Uma pessoa comum não pensa muito nisso. Não. Não, mas ali agora também tem bastante... Eu acho que é exatamente igual, assim, na casa de todo mundo, que não fica para os filhos, não, você tem que aprender nirongo. Ninguém fica mais assim, né? Não fica. Quer aprender, aprende. Isso, é assim, é assim. O importante é falar português, quer aprender na escola, e inglês, que vai usar para trabalhar. Se aprender nirongo, é ótimo. Se também não aprender, é ótimo também. É mais ou menos assim, eu acho. Uma coisa em comum entre Okinawa e Brasil, que eu percebo, é que, assim como aqui no Brasil, para nós, o Tinaguti é uma forma de se comunicar com nossos odiobas, pessoas mais velhas. Okinawa é a mesma coisa, porque a geração que ainda fala é essa mesma geração que está aqui no Brasil, com 80, 90 anos. Então, esse é um motivo para a consciência do pessoal lá também estar mudando, que pensa, é a língua que meu odioba fala. Então, você quer preservar. Isso é igual. Eu acho que, para mim também, eu quero, quando eu ouço o Tinaguti, assim, é o contato que eu tenho com meus avós, minha avó, minha obá, que falava, meu pai fala. Então, a gente quer preservar justamente, porque é o que liga... Você quer manter essas boas lembranças. Essas boas lembranças. O que não, assim, tem vários projetos, ensinam o Tinaguti nas escolas. Existem até movimentos para reconhecer o Tinaguti como segunda língua oficial. Porque o japonês é a língua oficial. Mas eu acho que há uma certa liberalização do governo japonês, até porque está fazendo por estatais novelas de Okinawa. Sim, sim. Então, uma certa branda abertura para isso. Acho que é até para amenizar toda a história que aconteceu. E você, pretende morar em Okinawa? Morar? Se eu fosse muito rica, aposentada, acho que eu moraria. Porque eu morei lá no Totó há sete anos. E agora já estou em Tóquio há oito. Para mim, o bom... Se eu pudesse escolher, eu moraria em Okinawa. Mas o meu trabalho agora é em Tóquio. E Tóquio, para mim, é conveniente, porque eu estou entre... Eu estou bem no meio, Okinawa e Brasil. Então, em Tóquio, eu tenho trabalhos em Okinawa. Tenho trabalhos no Brasil também. Quanto ao trabalho, por esse motivo. Entendi. Mais para frente... Quem sabe? Okinawa é sempre bom voltar. A gente fala que é a nossa segunda casa. E realmente é. Você pega uma ponte aérea, está lá para nós. Dois dias de viagem. Tanto que, durante essa pandemia, eu não pude voltar para o Brasil. Eu voltava para Okinawa para ficar com a sensação de que eu voltei para casa. Segundo lar, né? Segundo lar. Isso é. Eu sinto isso. É. O Okinawa tem uma coisa que remete muito à sensação mesmo de... É mesmo que a gente não mora lá, mas tem uma sensação de estar voltando para casa. Eu até refleti sobre isso. Fico refletindo. Porque, quando eu volto para Okinawa, eu me sinto tão bem. Você não tem. E é uma coisa assim... É óbvio, mas eu nunca tinha parado para pensar. Nós, que somos descendentes, temos essa... Fisionomia. Fisionomia fenótipa. Quando você vai para Okinawa, você vê pessoas como você, fisicamente. Então, acho que é por isso que você se sente em casa. Não é seu parente. Você não conhece, mas parece que todo mundo é seu parente. Então, acho que é por isso que a gente se sente. É um Icharibachode danado. Verdade. Porque se identifica como a mesma raça. É. Exatamente. Eu acho que é por isso. E lá eles também são mais calorosos, mais receptivos. São, né? É comum. Eu falo, Icharibachode. E aqui também, no Brasil. Quando eu encontro... Aqui no Brasil, pelo calor humano do próprio brasileiro. Na verdade, acho que o próprio brasileiro é assim. É assim. E ainda tendo essa influência de Okinawa, a gente fica mais... Fica mais ainda, né? É mais falante, quer abraçar. Sim, sim. Então, isso é mais... É calor humano, né? E qualquer país que a gente vai visitar, é Icharibachode, porque a gente não conhece. Primeira vez, já o papo rola fácil. Não tem barreiras, né? É interessante. Não só pela fisionomia, a história também. É a mesma, praticamente. A gente se identifica pelo nome, né? Sim. Eu tenho um pouco disso na universidade, onde eu trabalho de vez em quando, aparece gente de Okinawa. Às vezes, né? Eu vejo a lista de chamadas... Aí você vê o sobrenome. Isso aqui é de Okinawa, né? E assim... A gente acabou se identificando, né? Às vezes, tem um aluno que vê meu nome, assim, fala... A senhora é de Okinawa, né? Isso, daí já vem aquele papo lá, da onde? Isso, de que região, né? E aí já vai ficando mais próximo, né? Sim, sim. Até que fala, conhece tal? Conheço. Aí você vai ver tudo da mesma família, ou quase, né? Sim, sim. É bom essa nossa... Como fala? É cultura isso, né? Isso. Uhum. Muito legal. E aí tudo isso você transcreve nos seus estudos científicos? Sim, porque todo esse lado cultural é o que explica muitos fenômenos linguísticos, né? Então, a gente faz o registro, a gente chama de linguística descritiva, faz a descrição da gramática. Mas muita coisa é explicada pelo... Pela vida, né? Do dia a dia, assim. E aí você vê, assim, que tem muita diferença entre o Nihongô e o Kinawa-go? É diferente, totalmente diferente. É. Porque... Acho que até parte de... Para ensinar, não dá a mesma... Eu acho que é a mesma técnica, não sei se isso se aplica. Não sei, é difícil. Até porque... Uma, por causa da variedade que existe dentro do Chinaguchi. E o Chinaguchi, a pronúncia, o acento é mais difícil, né? É tudo oxítono, não é? É. É tudo oxítono. É tudo oxítono. E tem também, tem sons que não tem na língua japonesa. Sim. Tanto que no nosso trabalho, né? De linguística, vocês sabem, o japonês tem katakana, né? Tudo são sons silábicos. Tem dialetos lá, línguas, né? Dentro da língua de Ryukyu, que tem sequência de duas consoantes. Então, é muito mais complexo. Não dá para representar tudo. Com katakana tem que usar símbolo fonético. É muito mais complexo. Quando o pessoal me manda aqueles textos no Chinaguchi, que tem kanji misturado, eu falo, ah, não. Ah, vou responder tudo em iromadio, só de raiva. Porque é mais. Mas isso também é interessante. Eu lembro que uma vez eu fiz uma visita no curso aqui, que era uma classe de... mais básico. Então, o sensei ensinava o Chinaguchi usando alfabeto, né? Isso é muito interessante. Eu até mostrei isso lá em Okinawa. É interessante. E o mais complicado é que o português tem um jeito diferente do inglês, assim. E os dicionários têm um padrão. Sim. Então, é difícil de... Por exemplo, aqui é GUI e no dicionário é GI só. É. E se a pessoa costuma escrever GUI com GUI, ele vai no dicionário e não acha. Não acha. Ah, não tem. É. Aí tem vários tipos... Tem vários jeitos de escrever que acabam não dando. Que nem SHI é Xi, né? China. No dicionário. E aqui escreve CHI como China. Aham. Só que ele... Só no Brasil que fala China, né? Sim. No... Fora é China. Chino. E só aqui que CHI é um Xi. Então, a gente tem essa dificuldade também para procurar no dicionário. Se a gente escreve como se escreve em português, não bate com... Não acha, né? ...material didático. É, exatamente. O ideal seria ter um específico, né? Para falantes de português. É, vai ficar cada dia mais complicado a situação. Sim, sim, sim. Então, a gente precisa entender algumas coisas antes de estudar a língua. Falar, ó, não pode escrever CHI como Xi porque não vai ter no dicionário. Se você escrever tudo assim, outra pessoa do outro país não vai entender. Senão vão aprender errado, né? É. Então, é bem problemático isso aí também. É. Será que o pessoal... O pessoal quer fazer alguma pergunta aqui para a sensei? O pessoal está tímido hoje, né? O pessoal está tímido, né? Primeira vez aqui ao vivo. É, primeira vez aqui. Não sei se está fazendo alguma pergunta. Tem quanto tempo aí, Nil? Acabou? Acabou. Então, tem que fazer aquela pergunta, Sônia. Qual é a música que você mais gosta aqui de Uquinawa? Que eu gosto. Qual é a música que eu gosto? Eu não sei muito bem o título, mas assim, eu cresci ouvindo música. Meu pai ouvia muito. Chimugana Sa. Tá bom. Sabe por que eu gosto dessa música? Porque uma vez me fizeram cantar num concurso de oratório. Porque eu lembro dessa música, assim, ela ficou marcada. Tá bom. A gente vai procurar e colocar no nosso podcast depois, tá? Tá. Obrigada. Mas a gente já esgotou o nosso tempo aqui. Eu queria muito agradecer a tua presença aqui. Obrigada a você. Do Teto, aqui também. Mas eu queria deixar alguns minutos pra você falar alguma coisa, assim, uma mensagem que você queira deixar aqui pra nós, aqui do Brasil, e pra nossa rádio aqui, né? Que tá começando hoje. Pode ser relacionada ao TINACUTI? Lógico. Eu tenho, assim, uma mensagem, talvez isso seja até um pedido, assim, eu, né, fazendo esse trabalho de registro, assim, cada vez eu penso mais, assim, como é importante que a gente grave de alguma forma o TINACUTI falado pelos nossos pais, né, e a voz, e pra registrar, porque um dia isso vai ser aproveitado por linguistas. Então, quem tiver, quem mora junto com o Diobá, se puder, pega o celular, grava o Diobá falando. Que essa é a melhor forma de registrar a língua, né? Mais do que fazer livro didático, é registrar a língua viva, que é tendo isso, que mesmo que se passem muitos anos, um dia a gente pode recuperar através desses registros, né? Interessante. É, acho que essa... É igual essa gravação daqui 500 anos, quem estiver ouvindo aí, vai ter alguma gravação que há. Alguma coisa vai ser útil. Isso que o sensei pediu, alguém gravou, daqui 500 anos alguém vai estar ouvindo essa gravação. Isso. Ok, então. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada, sensei. Obrigada a vocês. E pene redébido. E pene redébido. Obrigada. Próxima turma. Obrigada. 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 Som. Som, som, som. A gente colocou minha página. O que? Colocou minha página. Coloquei no meu aqui, mas naquelas, viu? Só pode ter um parâmetro. Hã? Só pode ter um parâmetro. O esquema a gente colocou aqui. Ah, já? Show. Deixa deitar assim que a gente ir. Dá pra ver? Dá pra ver daí? Dá pra ver daí? O que você quer colocar aqui no meio? Aí, ó. Dois minutos cada? Dez minutinhos. Rapaz. Caral, não é certo. Que isso aí? O que? 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 O que é isso aí? Obrigado. Você, minha amiga, meus amigos que estão em casa agora assistindo, escutando Oknalla by Night. Acho que vai ser gravado, não vai ser ao vivo. Ainda bem. Não, tava passando. Tava passando no YouTube, rapaz. Tava passando no YouTube, meu irmão. Tô falando. Vou colocar um love song. É love song. Já estão ouvindo o que a gente tá falando. Já estão ouvindo, já. Maravilha. É. Que isso. É assim. Aí sim. Tá vendo? Pode falar besteira, não. Ixi Maria. Aqui te abriu aí, né? É. Eita. Ah, é. Estamos ao vivo para um monteiro. Eu tô que tá aí, velho. É que você não me... é que eu tirei a barba hoje. Não foi aprovado, Papai Noel. Não pode estar. Não pode estar. É. É que você não me... é que eu tirei a barba hoje. A gente pode ter uma cuidado de bater na mesa, né? Já tô saindo de perto. Rádio Okinawa. Boa noite. Em, eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Obrigado. Rádio Okinawa. Som. Som. Okinawa by night. A hora da fome. Muito boa noite a todos. Oi, olha aí, gente. Vamos começar? Mais do que nunca. É. Entendeu? Aqui vai ser primeiro. Entendeu? Isso, é uma keko grandioso. É, este buru magui aqui. Pode. Pode. Pode abrir os bianos. É aí, ó. Só se a gente pular. Tá bom, Fábio? Convertei. O que? Aqui, ó. Olha, e falar nisso, eu não tive fábrica de linguiça, não, velho. Eu? Ah, porra, que susto, velho. Eu só gosto. Eu ouvi dizer que você tinha uma mini fábrica de linguiça, eu falei, cara, olha. Mini era linguiça. Mini era só linguiça, né? Essa é a papo aperitivo. A fábrica era grande. 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 ae no. Afe. O que é tudo isso? Afe. 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 Obrigado.